O esporte bretão, que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Mais uma vez, vemos a festa da torcida do Cruzeiro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O técnico escalou três na frente e três atrás. É um esquema 3-4-3. Eu, pessoalmente, gosto demais do 3-4-3, que tem algumas das características boas defensivas de um esquema com três atrás. E você mantém um esquema mais espetado, com duas pontas mesmo e um centroavante, que impedem o apoio do lateral adversário. É um esquema equilibrado e, muitas vezes, muito ousado e ofensivo. Está iniciada a partida. Matheus Ferraz. Matheus Vital. Matheus Vital. Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. E o Tom se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é. Mandou a bola para o ataque. Wellington. Chutão para frente. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes, é só mais longo e continua difícil. Mas, do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. O lance está parado. Marcado impedimento. Mandou um balão lá para frente. Arboleda. A metida de bola pela direita. A metida de bola. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Tentou o passe. Na área. Meu Deus! Passe ruim. Foi muito longe. Matheus Vittal. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Bom, barilha. Meteu a bola para frente. Foi bem no lance. Fez o corte. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada. E desmanchou o ataque adversário. Bobadilha. Moura. Moura. Jogou na frente para ver o que dá. Matheus Ferraz. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Chegou com muita precisão no carrinho. Sem falta. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha aí. Uma grande chance. A batida. Belíssima finalização. Mas está encerrada a primeira etapa. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Galeri. Bobadilha. Lançamento por entre a defesa. A posição é boa. Mandou dali mesmo. Bela defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Conduziu a bola em direção ao gol. Matheus Vital. Matheus Vital. A postura é abatida. Mandou mal. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Matheus Ferraz. Matheus Vital. Matheus Vital. Matheus Vital. Wellington. Quase 90 minutos de bola rolando. E nada de gol. Moura. Moura. Está armado contra-ataque. Apareceu bem na hora. Recebeu a bola. Chegou junto. Roubou a bola. Ele chegou duro na marcação. E acabou fazendo a falta. Está longe. Mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. Impossível. Fechou os olhos e mandou uma bomba. Mas errou. Luiz Gustavo. Wellington. Agora é a vez de Caleri. Bom jogo. Defendeu. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Cobraram o escanteio curto demais. Rafinha recua a bola e vai começar tudo de novo. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Mandou lá para o ataque. Não vai acontecer mais nada. O Juiz está encerrando a partida. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0x0 como esse que nós vimos aqui hoje. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória. Mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton. Por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto